Yo! Família da Spera Monserfiche! Mano, Jambu Salipone, bem-vindo a mais um vídeo! Primeiramente, você consegue fazer uma coisa, mano? Mente um like no vídeo ali, subscreve no canal na hora que entrou um bombe, mano. Gostar a parte de tudo, para o modo de ligar que você está passando, mano. Ai, 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 consegui fazer uma coisa com o meu povo, pá. Eu vou ler a fofoca, eu vou clicar. Ou não, não me sabe, não gosto de fofoca, principalmente boa menina. O marido está aí na rua, para o modo de funcionar fofoca dentro do seu emprestado. Seu emprestado também gosta, não, minha vida é fofoca, eu credo. Mãe, você não sabe quem não está fofoca, é de dia com o noto, hein? E eu vou ler aqui, tu matouro e ladrão. Agora, você consegue fazer um toro forte. Será que é verdade? O que? Que o gajo lhe senta bem flá, ou não? O terrazendeiro, isso eu tomo um braço. Então, família, se mata, eu estou no coche de toro, porque é música, ouro na dente. Nunca na rede criouro, nunca há água, ouro a parte bem com crocodilo. Não, conto também com o cabra. Porco, ouro, ouro. Eu tenho uma velha de que jeito, manso. Eu ainda vou embora, mas fica ali, de que jeito. Depois que é logo na dente, que é crocodilo que tudo usa, é bem com o Porsche Panamera. Porsche Panamera, Porsche Panamera. Ali, que problema está a família? Será que a música Porsche Panamera é garicela? Cabo fala, chill, hoje é que você está na minha mão. Sim, família, por que é a tafatura que é lá? Bom, a gente se não tem um artista que chama R1, que é da Flamel, que lança toro. Por que é que lança toro e lança quase? Sim, lança o calor na dente. Porsche Panamera, nunca nada. Quando eu faço aquela música que toro canta, que é a na mundo, que é a na canada, é a me disserro. Não tem ninguém, mano. Será que Toro é um ladrão ou não? Depois tem que ele nunca narra. Que ele é de bom. Ele gosta de escrever, mas ele é de selo. Ele é de selo. Vamos lá, então, se me atravesse de uma música, ele é de selo. Mas, de lhe tanto, me perguntaram, Boku Toro é um selo com coisa ou não? Ela responde. Quando você selo com coisa, Boku Toro? Não, nenhum problema que eu tive. Então, eu tive nada de problema, Boku Toro? Nunca, pô. Não, não é. Não tem nada de problema, Boku Toro. Não tem nada de problema, Boku Toro. Exatamente. Então, naquela hora, ele fala sim, mas que música, ele é de selo, mas tipo de Toro, que é uma música que eu gosto de falar. Não, nenhum problema que eu tive. Mora que eu estache sobre aquela opinião, e eu soube também, se R1, é aquele concha de Toro também, também responde. Agora, ele faz um podcast, e você fala, não, mas que ele é de selo, não é de selo, mas não tem nada de selo, mas não tem nada de selo. Ele se vai ver com aquela, pô. Escrita de selo é leve, tu produz e roubar ali. Se eu aprender a ler, a escrita de R1 me leve. Mesmo R1 também é de selo. Então, escreve, Boku Toro. Escreve como um ponto forte. Continuando. Cabal Bera, com falta de verdade, e o Flamme é de selo. Se ele é de selo, ele é de selo, ele é de selo. E eu não tenho provas, de todo mundo que estava comigo, e tudo que eu soube. Mano, você pode que ainda, Toro, é bem respondido, se você escreve, ele é de selo. Eu vou responder. Toro, o que você fala? Toro, eu vou botar a falha, eu vou botar a tona de espalha. Alguém... Uxi, sii, alguém que nunca vai comprar um carroso de Flamme à Lensang. Toro. Eu quero saber. Alguém que nunca vai comprar um carroso de Flamme à Lensang, eu vou botar alguma coisa. Não, eu vou botar a tona de espalha de Flamme à Lensang. E eu vou botar aedar fuma, e eu vou botar a brancar, perigo." Então, vamo dizer que na verdade, com certeza, E ele falou, nunca nada, a mesma, escreve de meu e de bom. Daqui ele falou, ixi, e ele falou, para se fazer, ir atrás. Você não quer aprender. e eu falei que o som é bom. Mas tudo que eu falei, eu não sei se eu não me cagasse, eu não me cagasse, eu não me cagasse. E exatamente, família, que eu vi no livro, deixa eu falar no comentário. Eu sei que vocês acham, família, sobre o que Erwan falou e eu sei que Toro também falou. E eu sei que vocês acham que vocês têm razão. Família, que lá foi só detalhes, família. Toro, Ouro na dente, Simões Atual e Sim, família. Essa está lançando um álbum. O tio convidado é muito bruto, família. A minha escuta é exclusiva. Um flanhoz para o meu desligado. Então, mano, diga na nossa, se você não escuta o álbum, o Sainas está louco. Credo! O Sainas está louco demais, mano. Simões Atual e Simões Atual e Simões Atual, o álbum Panamera Boys. São convidados loucos. Simões Atual e tem versos. Simões Atual e tem outros versos. E na Numerosa Atual e tem Beautiful, que é uma coisa que é bonita, que eu acho normalmente dia 4 de Março, especialmente para o mês de um dia. Eu estou entrando aquele musical, aquele primeiro som de álbum que sai e eu soube. Baixinha ou alta, Boy linda simbê. Gordinha ou fofa, Boy linda simbê. Branca ou preta, Boy linda simbê. Por isso, nós não conhecemos a nossa música, particularmente, e mandando, você entende? É uma música impressionante, mas o Riaja não escolheu que ele faz o featuring com o Parose. A família, eu tenho tudo isso aqui, exclusivamente, eu tenho um sonho, um pepe coli. Não, eu tenho que eu tenho um sonho, um álbum. Mas o que você está fazendo, eu tenho um rock aqui, eu tenho que ver os filmes, eu tenho que ver a minha música. Eu tenho que ver a minha música. É uma música que é favore a minha música, e eu tenho que ver a minha música. É uma música que foi feita, e eu compre 어�mão, e eu não tenho que ver a minha música. por favor o álbum de toro lista LOCO sim a parça check a cena família chega para o Maskes em cima para o clipe lista LOCO que espera já já clipe tá STANDING na youtube na spotify e na tudo com mano mas o outro também mano aquele verso que eu tipo criado É um álbum versátil, você entende? Mas meus companheiros mandaram um álbum para ouvir a música que você faz. E não ouvir a música que você faz com Parose. Eu escutei um coche e me parou para nós. E que ele vai reagir. Então sempre tem mais tempo. Vamos lá. Nós adoramos a reação. O que é meu ator? Não ganha, não ganha, nunca creio em fama, não ganha. Quer dizer, nunca creio em fama. É difícil explicar a minha mãe, nunca creio em fama, não. Nós é dinheiro. Ok, ok, ok. Nós adoramos e falamos assim, eu estou esperando para o show, mas eu juro que estou fazendo o cachê. Então sonho, mano, está saindo dia 18. Nós não temos sonho. Eu estou esperando um dia para sair depois do show. Ok. Vamos lá, pô. É um salário diferente, você entende? Sempre vou fazer para os outros futuringos, você entende? Mas quem diz, mano, é fazer um gajo que está cantando o processo. Meu gajo está posando. Bom flow, sim. Vai, continuando. Vamos lá. Sim, sim. Para mim, não para de ir. Não para de ir. Bom, meu irmão. Gente, se não gostar com o que você táURense, os amigos estão ficando dentro do outro, se você não for, não é só entender o que você acha. Vocês também estão ficando em um handá, senão tem um bagulho insinio. Não continuam a morrer, eu vou fazer o que eu não entendi Oh! Como se sente? É assim que a gente não esquece o que a gente fala O instrumento de rap na começo, eles são tipo afro Isso é novo Rap, afro E aí E aí E aí Fala minha semana, tá falando? Nesse que bem, não é pouco tempo que eu sou eu... Nesse que bem, não é pouco tempo que eu sou eu. Nesse que bem, gaste bem de cachorro. Sim, gaste de cachorro também. Não, 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 não. Meu povo tem que estar vendo a marca cachorro também, muito. Boa essa mão, não, 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 não. Nesse que bem, é que para, com o segredo de hoje em dia, é que é que para, com o público sempre que não está falando, que está consumindo rápido. Tem que gostar de entrar esse álbum Panamera Boys, mano. Se não é louco, vai continuar, liguei o clipe ali. Ai, dá, mano, isso que está mais não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, já vindo, não, não, não. Ah, vim, família, então mano, aquele que está falando, aquele que está falando, aquele que não escolhe para não reagir. Tenho certeza, mano, mas eu estou curto, é uma coisa que estou começando a rap, depois, mano, que bastante está começando a mudar para afro, é uma coisa massa, uma rapicada. Família, se você está falando, confia em mim, eu nunca decepciono nós, nunca. Então, mano, olha que eu falo uma coisa que está bruta, é para o amor de coisa, se está bruto, mano. Eu sou a minha espera, gasta bem, lança a cena, mesmo um, traz o outro, eu sou a minha cena, eu sou a minha cena louco, eu sou a minha sem pressa, tinha razão. Então, você que não está fazendo, eu vou falar naquele clipe ali, que chama rien, só rien, que sai dia 18, mas vídeo está publica, desde a noite, aqui hoje. Então, eu vou falar naquele clipe ali, eu sou a minha sem pressa, que traz a minha ali, que é a minha espalhão, se eu sou a minha danga da curta, eu vou falar naquele clipe, mano, eu vou falar naquele clipe, mano, eu vou falar sem pressa, pois eu sou o violento, fiz o link, eu vou lentir, então, eu subscrevo, eu ative a sininho, na hora que cada coisa sai, eu sou a amar, mano. TOROS! Ouro na dente! Você entende? Ouro na dente vai Gabriel. Você entende? Ouro na dente é sério. É espakah, que é patey et até agora trabalho mão só eutarem eutarem ca e não sabe qual é mano porra tem uma surpresa para nós que nem nós que até imagina aqui nós vamos falar ah já está já não sei se eu sou uma coisa luta já está na tchonja é nossa vida nós que fiz tchau